O que eu não consigo entender? Você é uma bibatuta, de fino trato, tua família é rica. O que trouxe você até aqui? Um Brasil melhor, Antônio. Um Brasil mais justo, dentro da lei. Eu ouvi todos aqueles políticos com seus belos discursos e acreditei neles, em suas promessas. Por isso estou aqui lutando por um futuro melhor para nós e para o nosso país. É, é por isso que eu estou aqui também. Eu só não imaginava que fosse desse jeito. Tantas mortes e tanto sacrifício. É, Antônio, eu acho que todo mundo pensou o mesmo que você. Que tudo seria um grande desfile em praça pública. Agora, se os mineiros e os gaúchos estivessem do nosso lado, como era o combinado, tudo seria bem diferente. Provavelmente, nem haveria guerra. Com toda certeza, nenhum tiro. E agora a gente está aqui, no meio do nada. Passando fome, passando frio. É. E lutando por uma constituição para o Brasil. O que mais eles iam querer de nós? Só falta nosso sangue. O que mais eles iam querer de nós? 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 O que mais eles iam querer de nós?